Rack, painel ou home suspenso para a sua sala de TV? Como escolher? Vocês vão conferir três modelos que eles são diferentes entre si, porém todos são muito funcionais. O rack, o rack junto com o painel, ou só o rack ou o home suspenso, ele tem uma função mega importante para o seu home, para a sua sala de TV. Ele vai apoiar, ele vai dar suporte para a TV. Temos que pensar muito bem no modelo para esconder toda a fiação, a fiação de TV a cabo, a fiação da própria TV, e também ele é um elemento decorativo, né? Temos que ter uma escolha consciente, porque ele vai estar inserido no contexto do ambiente da sala. Então vai estar comunicando com o sofá, com o tapete, com a mesa de centro, muitas vezes em ambientes integrados. Já vai estar comunicando com a sala de jantar. Então eu vou mostrar para vocês três propostas diferentes. Esse primeiro modelo aqui, ele é ideal para quem tem ambientes compactos, com espaços mais reduzidos. Esse painel, juntamente com as gavetas e com os nichos, ele vai totalmente fixado na parede. Ele não é tão profundo, então ele não toma muito espaço, né? A profundidade dele aqui é uns 40 centímetros. Uma dica bacana é que nesse modelo, ele tem uma porta, que é uma porta que desliza, né? Não é uma porta que abre para frente e para trás. Então as portas deslizantes, elas são muito bem-vindas para quem tem espaços reduzidos. Normalmente, o home suspenso, ele deixa um espaço embaixo para que a gente possa encaixar puffs, banquinhos e gardens, né? Chegou pessoas, né? Chegou algum convidado, enfim, vocês podem retirar esse puff e servir de assento, servir como apoio para os pés ou então até mesmo para a mesa de apoio. É uma proposta mais industrial, né? Aqui a gente mesclou o ferro, a laca preta fosca e a madeira. E esse nicho aqui, né? Ele vira um elemento decorativo que vocês podem colocar plantas, porta-retratos, enfim, é uma peça super charmosa, jovial e muito moderna. Agora, essa outra opção é para quem prefere, para quem quer, né? Utilizar apenas o rack, apenas o rack de chão. Então, por exemplo, às vezes você está num apartamento que é alugado, não quer furar a parede, não pode furar a parede. Uma ótima sugestão são os racks de chão, que apenas com ele você pode apoiar a televisão em cima dele. Só tomar cuidado, às vezes, para quem tem criança, às vezes não é muito indicado, porque a TV não vai estar fixa na parede, ela vai estar apenas apoiada. E essa opção, gente, olha que rack mais charmoso. Ele não é um rack convencional. Aqui a gente misturou a base em ferro dourado com amadeirado e com a laca off-white. Uma peça charmosa, uma peça de design. Então, não é aquele caixotão fechado, não. Ela é uma peça um pouco mais elevada, um elemento decorativo, né? Então, além dela ser funcional, ela também vai dar um charme e vai fazer uma decoração a mais para a sua sala de TV, com certeza. Gente, e além do detalhe do pé dourado, olha que charmoso. No tampo do rack, logo ao lado, já tem uma bandeja acoplada. Então, ele já traz esse acabamento, né? Também do ferro dourado, da laca off-white, já com essa bandeja acoplada. Um modelo super diferente e charmoso. E, por fim, o famoso rack de chão e painel. São duas peças diferentes, né? Aqui ela está totalizando 3 metros, mas nós fazemos em outras medidas. Temos o rack de chão, uma laca off-white, um painel nessa lâmina de madeira cinamomo, que é uma lâmina de madeira mais irregular, que dá para ver os veios da madeira, né? Uma madeira muito bonita. Também tem a questão dos nichos, né? Logo ao lado, com a iluminação, que dá para a gente valorizar elementos decorativos. Enfim, a gente fez uma mescla muito bacana, muito bonita. É um móvel grande, né? Ele está totalizando 3 metros. Então, é um móvel imponente. Aí a TV vai ser fixada diretamente no painel. Ou, se preferir, também pode apoiar no rack. Então, vocês conferiram três propostas diferentes. Um, home suspenso. Dois, apenas o rack de chão. E três, o rack de chão com o painel. Todas as peças são muito bacanas, são muito funcionais. E aí, a escolha delas vai depender muito do que você quer, de como é o seu ambiente, de como é a sua necessidade. E para isso, aqui o pessoal, com certeza, vai te auxiliar, vai ajudar para que você possa escolher a melhor peça para a sua sala de TV. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite, para vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais, aqui na Castelo Móveis Decorações. Nos acompanhe na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram e no nosso site. Castelo Móveis Decorações. Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. A CIDADE NO BRANCO, número 1212.